A denúncia foi feita com exclusividade em primeira mão pela TV Vitoriosa Penitenciária Pimenta da Veiga, um clima de apreensão depois que o diretor financeiro da instituição foi denunciado como suspeito de ter feito aqui saques ilícitos de contas de presos que tem como, por exemplo, o auxílio reclusão. Neste momento, o coronel Flávio Luiz Ilobato fala a respeito das denúncias e dos procedimentos a serem adotados com relação a esta denúncia apresentada pela TV Vitoriosa. Na verdade, nós recebemos essa denúncia de que o valor referente ao pagamento dos presos não estavam sendo feitos na sua totalidade, estavam sendo feitos com irregularidades. A partir daí, nós comunicamos imediatamente ao Ministério Público, através da pessoa do promotor Breno Lintz, e iniciamos uma investigação. Quem denunciou foi o familiar de preso? Foram, familiares de preso, exatamente. Eles tinham controle, isso aí é de auxílio reclusão, é nesse sentido, né? Exatamente. Vem da união para eles. E dinheiro também que a família manda para o preso, né? Que fica aqui, que fica depositado. E passa tudo pela alçada da gestão financeira. Então, recebemos essa denúncia e iniciamos a apuração e o servidor responsável pelo setor de finanças, ele deveria estar aqui na sexta-feira e no sábado para prestar os esclarecimentos necessários e ele apresentou um atestado médico. Então, ele está afastado por problema médico por 15 dias, mas as apurações continuam e nós estamos levando, inclusive, para o senhor subsecretário, a solicitação de remoção desse servidor daqui ou também a exoneração do mesmo, uma vez que nós perdemos totalmente a confiança para ele trabalhar junto a nós. Obrigado.